Pouco detalhes, porque eu começo o programa falando de uma mulher que foi flagrada pelo Getran. Esta mulher é mulher de traficante. E o Detran foi lá, botou uma botada, deu uma botada e o resultado foi esse, põe na tela. Mais uma ação do grupo tático motorizado Getran, que tem à frente o tenente Coronel Gilmar, conseguiu prender um homem com drogas. Onde? No quilombo. Aí ó, chegando agora as viaturas do Getran. O flagrante da TV do Sérgio Panos. Grupo tático motorizado Getran, agora trazendo um homem preso. Vamos saber aqui a informação, tem uma mulher que foi detida, daí os policiais. Essa informação, somente ela presa? Só ela. Só ela, então não é um homem, é uma mulher. Vamos ver aqui o material prendido. O material prendido, foi no quilombo. Pronto, o material a gente vai dar uma arrumada lá e mostra. É? Vamos aqui tentar ouvir aquele ligeirinho? Bom, de costas mesmo. É. Eu vou fazer a sua pergunta. É, Jovem. Por que você entrou nessa aqui? Nada a dizer não, moço. E quem é a droga? Eu nada a dizer não, moço. Nada a dizer não. É a sua droga? Não. Por que foi achada lá em sua casa? Nada a dizer não. O que você vai dizer ao delegado agora? Ele ajuda, né? Ele me solta por causa de mosfio. Tem quantos? Dois. Dois filhos? Como foi que você entrou nessa? Precisão, né? Você recebeu quanto pra isso? Recebi nada não, moço. Só pra você explicar o delegado. De nada não. Hã? Aí. Como é seu nome? Taisilane. Taisilane de quê? Martins. Aí. O grupo tático motorizado, que é o Getan, que tem à frente o tenente coronel Gilmar, auxiliado pelo capitão Jonathan. E aqui esse material, eu vou botar logo esse material aqui, coletes. Tá aí, policial. Balança de precisão. Um martelinho, mais colete, da polícia militar. Olha a situação aí. No acaso aí, com aquela cidadã, foi pego esse material aí, colete balístico, da polícia militar do Estado de Sergipe. Cocaína. Pedaço pensado aqui de cocaína. Várias munições calibre 12. Caderno de anotações, da venda do material. Aqui provavelmente dá uma metralhadora aqui, em Alphamai. E aqui também dá uma pistola aqui. Esse material tem aí, mas... A frente do sargento Reginaldo. Sargento Reginaldo, tá à frente aí da guarnição do Getama. Ali, a prensa, chegando agora com os policiais, os cavaleiros de aço, como são conhecidos. Não deixando nada, porque estão atentos a tudo e a todos. E aqui o sargento Reginaldo, que está à frente dessa guarnição. Mais uma vez, os cavaleiros de aço em ação, trazendo uma mulher detida aqui para a central de flagrantes. Sargento, as informações aí sobre esse trabalho da polícia militar. Bem, sabíamos de um local que era a ponta de drogas e fomos verificar. É na proximidade do Quilombo, que é o Conjunto Maria do Carmo ali no Rosa Elza. Fomos verificar a situação, avistamos um cara que empreendeu fuga, não sabíamos se era o proprietário, e que se encontrava na porta uma mulher, esposa de uma pessoa que não sabemos se foi o que correu. Pedimos autorização à mesa para verificar a casa, já que era um ponto de droga. Foi encontrado algumas coisas de maconha e cocaína e uma chave, que ela não sabia precisar, mas que pertencia ao marido. E, diante da situação ali, alguns populares informaram que a casa do fundo pertencia ao proprietário da casa que estava a mulher. Abrimos a porta e dentro dessa casa encontramos o que você acabou de filmar, um quilo de cocaína, colete, munição de doze, carregadores. Daí, diante disso aí, com a chave, passamos a abrir outros barracos no local. Achamos mais dois barracos, só que nada que comprometesse. E se um deles tinha como que uma mesa para cortar, presumo que seja a maconha. Diante disso aí, trouxemos para a delegacia. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto aqui da Central de Flagrantes, Marcos Couto. Veja só, essa mulher é uma vítima do traficante. Ela é mulher do traficante. O cara está preso e de lá de dentro, lá vem a pressão. Tem que continuar, tem que tocar o negócio. Ela foi tocar o negócio e deu mal. Resultado, marido preso, mulher presa e duas crianças agora, o que fazer, né? Profundamente lamentável. Vamos a um...